Música Nesta quinta-feira os parlamentares aprovaram o projeto da deputada Marta Rocha que cria um banco de pedidos de remoção da Polícia Civil. Esse banco deve concentrar todos os pedidos de remoção voluntária da corporação que é quando um servidor pede para trabalhar em outra localidade. A ideia é facilitar o cruzamento dessas solicitações para que não haja prejuízo de quantitativo em nenhuma unidade policial. O acesso às informações do banco deve ser realizado pelo site da instituição e a publicação da remoção ocorrerá no boletim interno. O projeto segue agora para a sanção ao veto do governador. O que a gente está criando é uma oportunidade para cada policial se inscrever no banco de dados e a administração promover a troca entre os policiais, a permuta. Então eu estou na unidade A e desejo ir na unidade B. E na unidade B tem lá um policial que deseja ser transferido para aquele local. Então é uma maneira de ouvir os policiais, uma maneira de criar um protocolo de atendimento paga as demandas dos policiais e eu sempre digo, o servidor tem que ser valorizado, tem que ser respeitado. O projeto da deputada Tia Ju prevê a colocação de cartazes nas unidades de saúde conveniadas ao SUS com informações sobre o direito das mulheres que passaram pela mastectomia em função do câncer de mama de realizar cirurgia plástica de reconstrução de mamas e micropigmentação dos mamilos. As pacientes também têm direito à fisioterapia de reabilitação. A matéria aprovada segue para análise do governador. As empresas do Rio que contratarem serviços de motociclistas com sistema de escapamento irregular ou adulterado podem ser multadas. É o que prevê a proposta dos deputados Vinícius Cozolino e doutor Pedro Ricardo. Segundo o texto, as plataformas que oferecem o serviço de entrega também podem ser autuadas se mantiverem motocicletas em desacordo com as normas estabelecidas para a prestação dos serviços. O texto foi aprovado em segunda discussão e depende da sanção do governador para se tornar lei. Ninguém aguenta mais esse barulho que a gente vê nas ruas, essa perturbação mental, social, que tira o juízo de qualquer um. A pessoa não consegue estudar, não consegue dormir, não consegue passear, não consegue frequentar culto nas igrejas, enfim, é um completo absurdo.